E se a estrutura disponível já não consegue atender a demanda, é natural que as pessoas se revoltem diante da notícia de que uma unidade de atendimento será fechada. Foi o que aconteceu em Recife, quando o governo quis desativar o centro de transplante de medula óssea. Aos 40 anos de idade, gozando de perfeita saúde, um exame de rotina diagnosticou, tá certo, um mieloma múltiplo, que é uma espécie de câncer de medula. O resultado daquele exame mudou a vida de Rogério. Depois do diagnóstico, o advogado precisou enfrentar sessões de quimioterapia e um transplante de medula óssea. É um tratamento muito doloroso e um tratamento caro. Realmente, o serviço público tem que estar com esse aparato, porque realmente é um tratamento caro. Caro e necessário a muita gente. Pela estimativa do Instituto Nacional de Câncer, o Inca, 8.500 brasileiros devem receber o diagnóstico de câncer de medula ou leucemia até o fim deste ano. Há uma doença maligna, que onde dentro da fábrica do sangue no interior dos ossos há proliferação, uma multiplicação de células doentes malignas. E com isso há um prejuízo à fabricação do sangue normal. Aqui no Recife, o tratamento da leucemia virou caso de justiça. De um lado, o governo do estado. Do outro, a Associação Amigos do Transplante de Medula Óssea. O debate começou com o anúncio do fechamento de um centro de transplantes que funcionava há 10 anos. A unidade é ligada à Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco, o EMOP, mas atendia os pacientes neste hospital de servidores do estado. Os transplantes de medula óssea vão ser levados para um hospital especializado em oncologia, que é onde ele deve estar. Esse foi o móvel da decisão da Secretaria de Saúde. Então, não vai haver nenhum prejuízo para os pacientes. A justificativa é que, além de estar instalada em local inadequado, a unidade oferecia apenas 3 leitos e contava com 42 funcionários. Para o governo, o centro era sinônimo de alto custo e baixa produtividade. Se a gente comparar os números de produtividade e de custo do serviço que era mantido pelo EMOP e de outros serviços similares existentes dentro do SUS, a gente vai ver que a sua manutenção não fazia nenhum sentido. O estado gastava muito dinheiro para poucos resultados. Dados oficiais indicam que cada transplante realizado no centro custava 700 mil reais aos cofres públicos. O valor é 21 vezes maior que o cobrado em outro hospital, também de Pernambuco. A Associação Amigos do Transplante de Medula Óssea contesta os números com essa planilha. De acordo com o documento, o transplante mais caro feito no EMOP não chegou a custar 55 mil reais. A vida de um paciente não tem preço. Quando se coloca preço, está considerando o paciente como se fosse um animal, que tem preço do abatedor. O paciente tem direito à vida e está garantido na Constituição. A Associação também defende que o centro de transplante continue vinculado à Fundação de Hematologia. A onca-hematologia, a hematologia e o transplante de medula óssea, eles estão relacionados entre si. Não se deve tentar separar esses serviços. Esses e outros argumentos estão em análise na Justiça Federal, que numa decisão provisória determinou a reabertura do centro. A Procuradoria do Estado recorreu, mas o Tribunal Regional Federal decidiu manter a unidade de transplante de portas abertas. Como o Estado não desistiu da disputa, o caso deve voltar aos tribunais. Governo, pacientes e parentes de vítimas acompanham o desdobramento desse debate jurídico. Afinal de contas, por trás dos números e dos argumentos técnicos, estão histórias de vida, como a de Gilberto e a de Rita, que acompanha o filho na luta contra o câncer de medula. A nossa grande esperança é exatamente ir para um hospital público, ter um acompanhamento no antes, no durante e depois, considerando também que é uma situação muito sofrida, muito difícil, não só para o paciente, mas para todo o familiar.